Gente, ao som dessas várias músicas, estou aqui de volta com o The Sims 3 Eu não posso chamar de universidade, desafio da universidade, nada disso Porque o desafio mesmo é o desafio dos... Eu ia falar dos 100 bebês, dos 7 bebês, mas nada disso Desafio Crash do Papai, que eu fiz pra matar a saudade dos bebês Que não tinha no The Sims 4 na época, que no The Sims 3 Porém agora, já temos bebês no The Sims 4, inclusive Gente, acorda meu filho, que você tem aula Pelo amor de Deus, comece em uma hora Inclusive, saiu o vídeo aqui no canal, já do desafio dos 100 bebês, episódio 7, tá bom galera? Ó, temos aula, e o que acontece? As provas finais estão chegando Meu Deus, que música insuportável Desliga isso daqui que eu quero falar Bom pessoal, eu sou o Lucas, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Desenendizado Já peço ajuda de vocês dando um like, tá gente? Pra vocês poderem ajudar aqui no desafio E é, o desafio Crash do Papai vai voltar, tá? Assim que ele fizer as provas finais Hoje já vai ser praticamente o último episódio aqui Desse primeiro semestre dele, tá galera? Mas aí teremos mais semestres Olha, agenda de aula, o que que acontece? Hoje é que dia? Eu sei lá que dia é hoje, depois a gente vê isso daqui Hoje é sexta Na sexta-feira ele tem essas três aulas Então hoje ele vai estudar o dia inteiro Galera, diz aí se o The Sims 3 não fica lindo com esse mod aqui Que inclusive eu vou trazer vídeo pra vocês desse mod, tá bom pessoal? Calma É porque eu quero fazer o vídeo direito Já tem ideias pro vídeo, eu quero comparar E não estou tendo tempo de fazer essa comparação Então acalma-se Eu vou trazer o vídeo desse mod aqui pra vocês, tá? Que vale muito a pena você colocar no seu jogo Porque fica muito lindo É lógico gente Que tem que ter um pouquinho de capacidade a mais Pra rodar esse mod aqui Porque ó, coragem Coragem, viu? Mas ó Ele quer passar em uma prova Opa, alguém deu uma engasgada aqui Ele quer melhorar a habilidade de pintura dele E ganhar um novo título Gente A gente tá na universidade Porém Eu não fiz nada que um adolescente faz em uma universidade Um jovem adulto faz em uma universidade Eu não fiz nada disso Eu só dormi e estudei E o que aconteceu? Daniel Hum Eita Meu Deus do céu Olha aí gente Daniel Pérez não se saiu tão bem Quanto esperava Ele foi reprovado na prova de Teoria abstrata da língua Mas eu achei que ele tava indo bem Caramba Gente Será que eu vou ser reprovado em todas as provas? Poxa, olha aqui Ele tá Hum Gente Fomos reprovados E aí Como é que faz? Vamos estudar A gente vai ter mais prova hoje Não vai? Gente Não tô acreditando até agora Que ele foi reprovado Agenda de aula É Olha Vai ter meio dia Mais prova Então Não tem um livro pra ele estudar aqui não Que eu vou colocar ele pra estudar Pra ele tentar passar nessa próxima Caraca E agora hein gente Estudos comparativos Olha Estudar com Eu deveria ter feito isso Fazer cola Tô nem aí Vamos colar Vamos colar Que é Vai Faz cola aí Não Vai conversar Não 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 Pera aí Faz a cola meu filho Já fez a cola Poxa Faz a cola aí rapidinho E não chega atrasado pra Porra Faz a cola Ele já fez a cola Tem alguma coisa bugando aqui Tá Tem alguma coisa bugando Não estou entendendo o que que é Quem que tá batendo aqui Meu Deus São loucos ali É meio dia Agora a gente tem aula Então fazer o que? Vamos pra aula A gente não pode chegar atrasado também não Vai pra aula Chega Cancela isso daí E agora Seja o que Deus quiser Nessas provas finais aí Ai meu Deus Eu sou muito irresponsável Meu filho reprovou Cara Eu vou dar uma coça nele Quando ele chegar em casa Mais uma coça Como assim ele reprova? Ai esforça Vai muito Tenta colar Ai colar na prova Aqui Ou não me pega Ai gente Tá dando tudo errado O Daniel foi pego colando Cara E aí Ai meu Deus do céu Gente E agora Temos mais uma Ele tá com sono ainda Caraca Concluir um curso Tá difícil A próxima a gente vai normal Ai meu Deus do céu Vamos aqui Caraca Deu tudo errado A próxima é aqui Escola de artes E aí O que a gente pode fazer com isso? Estudos comparativos Entre caneta e lápis Isso daqui ajuda Será? Poxa Ele não faz a cola Queria que ele fizesse a cola Pra eu ver Galera Vamos lá Ó Ele tá aqui ó Puto Porque ele foi flagrado Flagrado colando Tá 4 horas agora A gente tem prova E é Aí gente Eu vou Tentar fazer o esforço máximo Tá E aí Acontece o que acontecer Fazer o que? É a vida Depois ele se esforça mais Não colar não Vai muito Não cola não Pelo amor de Deus Implorar por boa nota Vamos implorar Porque a gente aqui Tá no nível Que olha Só Jesus Pra ajudar mesmo Agora Esforça muito Tenta se esforçar bastante Tá Tenta se esforçar Muito Pra gente passar Gente Será que nessa ele consegue? Vamos ver aqui Ele vai sair hein Pera aí Daniel Pérez Hum Reprovamos em tudo Gente Daniel Pérez Não se saiu tão bem Quanto esperava Foi reprovado na prova De elementos básicos Da pintura Olha E aí Como é que a gente faz Quando a gente chega Nesse nível De ter sido reprovado Em todas as matérias Praticamente Hein Daniel Me explica isso Não tem o que explicar A culpa foi minha Será? Tirando uma foto Aqui dele Pra mostrar a excepção A culpa foi minha Será meu filho Eu te eduquei mal Vamos embora Pra casa Vamos embora Pra casa Lá do Não é a casa Casa ainda não Vamos embora Lá pro dormitório E aí Será que eu fui eu Que do queimar Esse garoto Será que a gente Ficou tentando Muitas namoradinhas Muitas crushes E aí Resultou nisso Quem que fez Esse troço Queimado aqui Cara Quem que foi Imbecil Que fez isso Eu vou comer Jantar também Tô revoltado Caramba Olha E agora Gente O que que faremos Da vida Pagamos os estudos Pra ele A gente nem tem Dinheiro direito Porque a gente Fica cuidando Daqueles bebês Na creche É a única coisa Que a gente pode Queimou Ah vai comer Queimado Vai comer Queimado Não come Queimado Não vai dormir Meu filho Vai dormir Que eu tô com dó De você Nossa Pelo amor de Deus Eu vou excluir Esses radios tudinho Cara Eu vou excluir Isso daqui Porque olha Não tem paciência Pra eles Olha gente Só resta um dia Para o fim do semestre Agora que as provas finais Terminaram É hora de relaxar Se despedir dos amigos Se divertir um pouco Reprovamos em tudo Reprovamos em tudo Quando eu digo reprovamos Eu tô colocando vocês juntos Juntos Porque Alguém tem que levar a culpa Junto comigo O que que eu fiz Meu Deus Pra merecer isso Tá Eu xinguei a crush Lá Dei um tapa na cara dela Tudo bom Dei um tapa na cara da crush Não O que mais O que aconteceu Pelo menos Poxa Nem Não Nem crush Ele tem mais Nem crush Daniel tem mais Gente Chegamos no nível aqui Que tá Olha só Tá todo mundo Queimando as comidas Olha O fim foi triste Hein O fim do Daniel Foi triste E aí gente Vamos lá Vamos mostrar aqui Pra vocês Parabéns 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 por terminar No semestre Aqui são as notas finais Para todos os fins matriculados Olha aqui Continue assim Só sou pai dele Socar a cara dele Tivemos uma média C Mediana Porém não foi legal Não foi legal E aí o que que eu faço Agora eu vou embora Nunca vim pra universidade Só não sei o que eu tenho pra fazer Gente E aí hein Que triste Que triste Olha só A crush dele aqui Que tampou na porrada com ela Olha Ah mas ela tem problemas Com compromisso Gente Temos que tocar nessa parte Aí também Temos que tocar nessa parte Aí também Porque ela tem problemas Com compromisso Ninguém avisou isso Por isso que ela Meio que brigou com ele Gente Quem tá olhando na cidade Tem um negócio aqui Tentar limpar nome Eu não sei o que que é Mas eu vou fazer isso Eu tô procurando aqui Pra ver se a gente tem uma Uma casa pra visitar aqui Uma festa Alguma coisa legal Pra ele poder fazer aqui Porque olha Foi flopada Essa estadia dele aqui Na universidade Ele reprovou gente Como assim você pode reprovar Meu filho Minha vontade de socar a sua cara Você não podia ter feito isso Poxa E eu quero investir Nele Pra ele ser um divo Assim sabe Porque ele tem até o traço divo E aí a gente usar um pouco da Expansão Superstar Tá tudo formado aqui já Tá gente Então Depois deem dicas De coisas que a gente pode fazer Pra isso Por exemplo Assistir aula de Artista de rua Arte de rua Isso daqui Mas 400 simoleons Assistir aula de É cara a aula Meu Deus do céu Limpe seu nome Agora seu nome Está manchado Pelo ato de cola A única forma de limpar A aula é gravar um vídeo Anticola Que será mostrado Para os futuros alunos Recompensa Remover o modificador Flagado Colando A grande recompensa Nossa Gravar o vídeo Vamos gravar esse vídeo Aqui depois Então Daniel vai gravar o vídeo Anticola Ele pagou 400 simoleons Para assistir a coisa De arte de rua Se eu soubesse Eu tinha feito isso antes Para ele poder Passar na prova Daniel Pérez Experimentou a beleza E o poder Da lata Do spray Adeus caderno De rascunhos Até mais telas Daniel está espantando Espantado Com todo esse estilo Os murais Nunca mais vão ser os mesmos Ele foi lá gravar o vídeo Anticola dele Bom gente E aqui tem Olha Começar um protesto Padrão Então Não estou nem aí Eu vou anunciar Um protesto Aqui Anunciar um protesto Você limpou seu nome E ele removeu O modificador Aqui pelo menos Safou-se Ele está até feliz agora Tentou ultrapassar Vamos escolher o local Do protesto Pode ser Aqui olha Tá Vamos confirmar Gente vai ser lá E eu quero um protesto Por Protesto padrão Pode ser Hoje é 5 da tarde Pode ser ótimo Pode ser Esse aqui ó Notas difíceis Melhora o desempenho acadêmico Por algum tempo Se tiver sucesso Concordo Acho digno Aquilo ali Tá Porque a gente foi reprovado Né Então Eu não sei Vamos tentar isso aqui Dificuldade É bem grande Dificuldade Ele não tem nenhum amigo E ó Iniciou o protesto aqui Será que alguém vai vir ajudar Só O protesto É nível de dificuldade 3 Tá 3 Era nível de dificuldade De protesto Gente 3 Vem gente Me ajuda aqui Pelo amor de Deus Essa causa humanitária Para melhores notas Por favor Acho que ele vai ficar sozinho Nessa Eu só Aí ó Pera aí Ih estão ajudando O amigo aqui ajudou Isso aí moço Juntar-se Eu espero que o seu seja o mesmo Que o meu né É Por notas também Vem galera Poxa Eu não sou tão influente assim né Ah mas aí Ajudou Ajudou Meu Deus Temos mais uma Tá Eles são trouxas Eles estão tirando Olha gente Que lindo que fica isso daqui Eles são trouxas Estão É isso aí Me pegaram colando Nossa que susto Que ele veio com isso daqui ó Acabou já o protesto Não acabou ainda não Vamos ver se vai ser um sucesso ou não Vamos acelerar aqui Até a hora que ele cansar Eu acho que já cansaram O protesto não foi tão bom assim Mas pelo menos ele iniciou um protesto É Chega De protesto Aceitar convencimento Aceitar minha mão na cara dele A gente tava procurando uma crush Você vai ser a nossa crush De apresentação amistosa Converse aqui com nós Fia Epa Que rolou Interesse romântico aí Romântico É Beijar no calor do momento Ih Gente Deu certo hein Não Deu certo não Achei que tinha dado Eu sempre quis fazer isso Eu acho legal Desculpa moça Desculpa Eu me empolguei Tá É porque eu Eu achei você muito bonita Ela A gente é filho de sacanagem É lógico Me desculpa amiga Por favor Foi É sim Que você é muito bonita Sabe Foi Vamos ver se ela tá namorando com alguém Porque eu nem vi isso né Eu conheci ela E já Fiz aquilo Conversar Mais amigável Vamos Não está em relacionamento algum Ah Vai dizer que você não gostou Dele Olha gente A viagem acabou Embora essa parte da aventura Tenha chegado ao fim Há muito mais que fazer em Universidade Sims Vá para casa Descante Conte histórias Sobre suas aventuras E depois volte Universidade Sims Para outra Viagem Rumo ao desconhecido A gente vai ter que aceitar Não tem mais opções Galera O que vocês acharam Desse primeiro semestre De Daniel Na universidade Vocês querem que ele volte? Eu vou fazer o próximo episódio Lá Como se fosse do desafio mesmo Tá gente Eu vou deixar esse daqui Assim O último Dessa primeira parte De universidades Mas é lógico Pode ser que a gente volte Vai depender do comentário de vocês Gente Comenta aí Que eu quero saber O que vocês acharam E não se esqueça De deixar o like Para ajudar aí também Tá Mas eu vou mostrar isso Para vocês Só a volta dele aqui Para a família Rapidinho Ó Ele voltou aqui Gente E está de volta Meu Deus Ele está andando Bugado daquele jeito Olha Diz isto O bug dele andar desse jeito Gente Voltou Ele foi para a universidade Perdeu o bug Porém Aqui ele continua andando Desse jeito Eu já não sei mais o que fazer Já não sei mais o que fazer Porém Daniel está de volta A Sunset Valley Essa cidade querida Que eu amo tanto E vou fazê-la No Sirius Skyline Aqui Para vocês poderem Assistir Gente Eu conto Com vocês Assistindo A série de Sirius Skyline Que eu quero fazer aqui Para o canal Beleza gente Aqui ele está de volta E eu estou pensando no seguinte Já que ele está bugado Assim Está todo estranho A gente tem a opção também De fazer ele se mudar Já que Ele já é um jovem adulto O Charlie está aqui Está com a Laura Ele casou com a Laura Tá gente A Laura agora Não é do Vladimir Nunca será A Laura é nossa E é A gente pode fazer ele se mudar O Daniel se mudar Ou voltar com ele Para a universidade São vocês que vão decidir A nossa casinha está aqui E a nossa bebê está aqui Grandinha já brincando Está a filhinha Helena De Charlie e Laura Beleza galera Agora eu vou encerrar Tá Contem o que vocês acharam Comentem Eu quero muito saber O feedback de vocês Eu preciso desse feedback De vocês Beleza galera Vou ficando por aqui Eu vejo vocês Numa próxima Fiquem de olho nos vídeos Do canal Nas lives que estamos tendo E Eu volto em breve Tá gente Até mais